Amigos, hoje nós vamos analisar uma alteração importante no nosso ordenamento jurídico constitucional que diz respeito à liberdade individual, que é a questão da prisão civil por dívidas. É algo que já consta há muito tempo no nosso ordenamento jurídico, não só no nosso, em vários ordenamentos jurídicos, com a Constituição de 88, depois com o Pacto de São José da Costa Rica, em 94, e principalmente com a reforma do Judiciário, a Emenda Constitucional 45, que trouxe novos parágrafos ao artigo 5º, parágrafos 3º e 4º, nós tivemos, ao longo desses 21 anos da Constituição, alterações importantes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no entendimento da proteção à liberdade, da questão da prisão civil, e esses pontos importantes nós temos que analisar para que nós possamos nos atualizar. A Constituição de 88, o seu texto original, trouxe duas possibilidades de prisão civil por dívidas, depositário infiel e o mal pagador de alimentos, no caso de pensões alimentícias. Nesse segundo caso, pensões alimentícias, nós continuamos, desde 88 até o presente momento, continuamos com a possibilidade, no ordenamento jurídico, da decretação de prisão. É uma prisão que também é permitida pelo Pacto de São José da Costa Rica e por inúmeros ordenamentos jurídicos, porque tem uma motivação, uma finalidade, uma motivação e uma finalidade importantes. É uma motivação que é o respeito à paternidade responsável e à maternidade responsável, e uma finalidade que é a proteção da vida, principalmente daqueles hipossuficientes que dependem da pensão. Então, em relação a isso, não houve nenhuma alteração. Por outro lado, na questão da prisão civil por dívidas do depositário infiel, nós tivemos, ao longo desse tempo, ao longo dos 21 anos, as diversas composições do Supremo Tribunal Federal, alterando posicionamentos, ora restringindo, ora ampliando, até que hoje temos já, inclusive por súmula, definido por uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, nós temos a definição desse posicionamento. O Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, após a Constituição de 88, manteve, mesmo com o Pacto de São José da Costa Rica, em 94, manteve o entendimento da infraconstitucionalidade do Pacto de São José da Costa Rica e a prisão civil por dívidas do depositário infiel permaneceu. Passado mais um tempo, importante a alteração do Supremo Tribunal Federal em defesa da liberdade individual, em defesa da dignidade da pessoa humana, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a prisão civil do depositário infiel, no caso de alienação fiduciária, ou seja, nessa ficção legal que transformava alienação fiduciária em depósito e, consequentemente, acabava autorizando a prisão civil, essa ficção legal seria inconstitucional, não permitindo mais a prisão civil por dívidas. Ou seja, retirou da prisão civil por dívidas do depositário infiel, que ainda continuava legal, constitucional, no nosso ordenamento jurídico, Supremo Tribunal Federal retirou a questão da alienação fiduciária, já diminuindo a incidência da prisão civil por dívidas. Veio a emenda 45, os parágrafos 3º e 4º foram criados, a incorporação dos tratados, atos, pactos internacionais que versem sobre direitos humanos no nosso ordenamento jurídico, passou, desde que aprovado por 3 quintos do Congresso Nacional, da Câmara, 3 quintos da Câmara, 3 quintos do Senado, passou a ter status constitucional e a discussão voltou à Corte Suprema. A Corte, já com sua nova composição, com várias alterações da composição anterior, a Corte se debruçou sobre esse importante assunto e, sem ainda definir qual o status, ou pelo menos, sem ainda definir por ampla maioria, qual o status de um tratado internacional, o status legal, infraconstitucional, constitucional, supralegal, mesmo ainda sem uma definição da unanimidade ou da ampla maioria da Corte, Supremo Tribunal Federal definiu que o Pacto de São José da Costa Rica teria sido recepcionado pela Emenda 45, de maneira que não se permite mais a prisão civil do depositário infiel. Mesmo que haja o contrato de depósito, mesmo que haja a determinação judicial do depositário e mesmo que haja o descumprimento dessas regras do depositário, se tornando depositário infiel, não há mais possibilidade da decretação da prisão por essa incorporação do Pacto de São José da Costa Rica pela Emenda 45 com status infraconstitucional, ainda mais, porém, supralegal. Estamos numa nova realidade, uma realidade importantíssima, que teve reflexos, isso é importante, eu sempre faço questão, é de citar a importância do nosso texto constitucional extremamente analítico no dia a dia das pessoas, e isso é extremamente importante porque o depositário infiel, a partir dessa nova realidade, dessa nova interpretação do Supremo Tribunal Federal com base na Emenda 45, ele não poderá mais ter sua prisão decretada. Haverá busca e apreensão dos bens, haverá possibilidade de responsabilização civil, eventualmente até, se houver dolo, comprovado dolo, poderá haver responsabilidade criminal e aí eventual prisão será decorrente dessa responsabilização criminal, mas pelo fato de ser depositário infiel, a partir desse novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não haverá mais a possibilidade da decretação da prisão civil. Uma nova conquista do nosso texto constitucional, interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, em defesa dos direitos fundamentais, dos direitos humanos fundamentais. Então, esse é outro assunto importantíssimo e que a novidade faz com que todos nós tenhamos que nos debruçar sobre ele. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.